Quando estiver triste lembra, a primeira é pra baixo O resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no asfalto O vento na cara dispara e logo passou Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou Nós até pilota pra caralho Fazer cada livramento que papai dos céus nos dá O chão cortou, passou igual um raio Salve, salve galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em Apiaí Josemar fazendo barulho daquele jeito Cara, chegamos aqui, batemos aquele almoço, tá ligado? Mano, a ninja até assentou no chão Ó o cachorro, vem de boa ali Cara, tem umas curvinhas top aí, hein? Que é 100km, se eu não me engano, mano De pura curva, tio Pra você treinar mesmo Cara, eu cheguei cansar, mano Cheguei a suar, tava frio cedo, tá ligado? Cheguei a suar no macacão, tio De tanto treinar a curva Dessa vez foi pra tirar A poeira da moto Bem um doido Voltar, dar aquela esquentadinha novamente Vamos pegar mais essa serrinha aí Pra quem gosta de curva, tio Aqui é o lugar, pista boa, mano Não sei dizer pra vocês que tem bastante movimento Mas hoje, tava sossegadinho, mano Deu pra se ver aqui bem E agora, tá mais calor um pouco O asfalto tá mais quente O cara da CB1000 aí, ó Toca, hein, tio É louco, tio Vem acompanhando os caras aí, mano Dá uma parte, tio Os caras disparam na frente, tá ligado? Toca mesmo, hein? Acho que não tem essa moral de tocar uma mil Desse Tipo que os caras tocam, tio Vamos ver, aqui tem uma Uma placa Que é do rastro da serpente Essa pista é chamada de rastro da serpente Outro cara da CB1000 aí, ó Toca também, tio Os caras da CB1000 que tá com nós, mano Cê é louco, mano Toca, hein, tio Vendo aí chega lá, hein Outra CB1000 zona Mano, acho que tem uns Quatro ou cinco CB1000 E duas CBR1000 Esse cara é feroz, hein, mano Esse cara é do CB1000 também Será que os caras vão parar aqui de novo na entrada? Mas tem um grupo de motociclista Eu sou diferente, então Vou colocar aqui Será que os caras vão ver, hein, mano? Vou dar uma gravadinha aqui No panorama das motos Tá ligado? A PIAI Rastro da serpente Tem moto, hein, tio Olha Não importa a cilindrada, não, mano Tem até Brose e CG, tio Porra, olha a cara daquela CB1000 Olha o bike Só na selfie É isso aí, galera Deixa o like aí, beleza? Valeu, falou Ave Maria, tio Ontem aqui tava tendo protesto, mano Tá com o barulho do Zemar Zemar e suas curvas E seu barulho Aqueceu os pneus, né, velho? Porque agora é 100km de curva, tio Agora a pista tá mais quente, né, mano? Pra você andar mais Entrar na curva mais confiante Tá ligado, mano? Mas vamos pelo menos Aquecer os pneus aqui, né, tio? Aquecer os pneus aqui, né, velho? Que rolê da hora Tô com a barriga cheia ainda do almoço, velho Vai ser ruim de deitar nas curvas aqui Mano, parei em abastecer, velho Vim no toque aqui, tá ligado? No toque mesmo, fazendo as curvas Que vocês viram aí no vídeo anterior, mano Adivinha quantos quilômetros por litro Minha moto fez, tio? Fez 24km por litro, tio Que motinha delícia, mano! E dá pra se divertir no rolê Se divertir no rolê Sem gastar muito, tio Valeu, tiozão! Valeu, tiozão! Valeu, tiozão! Valeu, tiozão! Acabou, Richard Ai, abuso deve ser ruim na curva, hein, mano Olha o bike O bike tá lá na frente, tio O bike tá lá na frente, tio O bike tá lá na frente, tio Não vai, tio, não Tem que trabalhar nas curvas aqui, hein, tio Tá ligado? É curva em cima de curva, tio Mano, mas é muito gostoso, hein Na CB500 Tá, ninja da pão em CB500, sei lá Tchau, CB Tchau, tchau, tchau Tchau, CB500 Tinha ninja, né, mano? Tá ligado, né, tio? Tchau, CB500 Tchau 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 Vocês dão pra vocês pegarem, hein, velho Ela quis fazer slider, mano Caralho, velho Eu senti tanta emoção assim, mano Isso é que deu pra ver no vídeo, mano? A ninja fazendo slider, tio Você é louco, mano Você é louco, mano É só pular a minha moto Céu, mano, lá, velho No alquinho, aí, velho Eu sempre quero ver no vídeo, né, velho É só o ônibus, né Tchau, tchau Tá na meia cola Você vê que essas brasa antigas Dá toro na nova Tá engarupado ainda O cara do CDX toca bem Só que o ângulo da câmera tá legal Estou mexendo aqui Caraca que delícia Caraca que delícia Os caras do CDR 1000 Os caras já sumiram na frente Aí tem que ter moral Pra tocar Eu só estou aprendendo ainda A primeira vez Primeira vez de vir aqui Gostei Raspar o joelho é difícil mano Por que você não conhece velho E aí E aí E aí E aí Vai se curtir legal mano Que nem eu falei aí no começo do vídeo É uma pista calma mano Não passa muito carro Não passa muito caminhão Caminhão é moderado aqui né Porque assim Pelo menos no final de semana Assim não encontra muito Mas já ouvi falar em dias de semana Já encontra bastante né mano E aí Olha que mata tio Que delícia velho Olha Escorro mano Porra Salve salve né Porra tem louvada aqui Então é isso aí galera Quem quiser tá afim aí de vir até aí mano Curtir umas curvas Não perca tempo não tio Pegue e venha mano Que é da hora mano Beleza galera Deixa o like aí ó Deixa os seus comentários aí no vídeo Se deu pra Curtir da hora Beleza galera Valeu Falou Fui